Música Essa é a imagem das macas que não possuem colchões aos pacientes que vão até o centro de saúde do bairro São José. Durante a reunião ordinária 45, o vereador Nelson Osseri pediu explicações à prefeitura. Chegou agora uma denúncia e eu constatei na noite de ontem que no posto São José haviam quatro macas sem colchões. Então eles entregaram as macas, mas não entregaram os colchões. Então fica impossibilitada de usar uma maca. Então nós até tiramos uma foto, constatamos. De acordo com o parlamentar, existe também um problema no hospital Ouro Verde envolvendo a sala de cirurgia. O vereador diz que a população está sendo prejudicada por esta gestão que conduz a saúde da cidade. A população sempre prejudicada por uma falta de gestão, porque não tem cabimento. Nós constatarmos a entrega de macas novas, porém sem colchão. Nós detectamos um outro momento também, no hospital Ouro Verde, que existe a sala de cirurgia, mas o contrato com a maca cirúrgica não havia sido renovado. Então você tem a sala de cirurgia, mas não tem a mesa cirúrgica. Agora no posto São José tem a maca, mas não tem o colchão. Como o centro de saúde atende a população de diversos bairros ao entorno, o vereador espera que os colchões cheguem o mais rápido possível. São vários bairros ali, incluindo o Bandeiras 2. Então eu aguardo essa resposta, espero que seja uma resposta satisfatória, para que a população possa ser bem atendida numa pasta que já é muito polêmica e muito criticada, que é a pasta da saúde.